Calma, tudo bem, eu sou seu anjo nerd da guarda, eu desci aqui pra te ajudar, eu escutei o seu chamado, eu escutei, eu sei que você precisa de mim, precisa dormir, precisa de um cuidado, mas eu vou te surpreender, eu também sei que você precisa de outras coisas legais, eu trouxe algo quase divino pra você, mas é daqui da terra, eu trouxe um presente pra você, eu sei que você vai amar, porque eu sei de tudo que você gosta, se prepara, pode ficar na sua cama, eu vou mostrar pra você o seu presente. Eu tô mais empolgado do que você, porque eu sou um anjo nerd da guarda, e eu me segurei pra não ficar com esse presente, mas eu sei que você vai gostar muito mais do que eu, eu sei que você vai encher o seu coração de alegria, quando eu abrir esse cubo épico com você, você deixa eu abrir, e eu vou tirando os itens pra você ver, aí você fica na cama relaxando. O tema desse mês, é um tema que eu sei gostar muito, por isso, eu quis te surpreender, justamente, nesse mês. É um tema de reinos, então, eu sei tudo o que tem aqui dentro, e como eu conheço você, eu sei que você vai amar tudo o que tem. Posso abrir? Depois eu cuido de você e deixo você dormir tranquilamente. Essa caixa é linda. Eu vou tirar um item de cada vez. Calma a sua ansiedade, que tudo que tem aqui é maravilhoso, eu sei que você quer ver tudo o rock. Eu não vou abrir, pra não te dar spoiler. Calma. Eu vou pegar o primeiro item, tá? Eu sei que você gosta de Zelda. Eu vou abrir pra você ver. Olha que lindo. É um ímã 3D. Gostou desse primeiro presente? Tem muito mais. Esse aqui eu tenho certeza que você vai amar, porque você é muito fã. Olha isso. Deixa eu abrir. Você vai achar perfeita. Eu tô mais empolgado do que você. Eu tô mais empolgado do que você. Olha isso. Olha, meu... Olha que maravilhosa essa espada A cumpridora de promessas Ela não é maravilhosa? Eu tô apaixonado por essa espada A cumpridora de promessas Tá gostando? Essa aqui ficou incrível, né? Eu tenho outra coisa aqui que você vai gostar muito Dessa vez é uma camiseta Olha que linda É uma camiseta do Senhor dos Anéis A espada nasceu Linda demais, vai ficar muito bonitinho você Tenho certeza Você gostou? Esse tema de reinos Da Nerd ao Cubo Tá incrível E tem mais um item ainda Eu sei que você gosta de leitura X-Men, você gosta? Dias de um futuro esquecido Tenho certeza que você vai gostar dessa leitura Eu posso descer mais vezes Pra ler pra você Enquanto você dorme Você gostou de todos os itens Uma pesquidinha no cubo Épico da Nerd ao Cubo Olha a caixa por dentro Que linda Esse mês Eu te dei de presente Esses itens Mas se você quiser continuar recebendo esses cubos maravilhosos Você pode Eu vou deixar o link de acesso aqui do site da Nerd ao Cubo Lá tem todas as explicações pra você assinar Você pode assinar o cubo E vem com todos esses itens Sempre matemática do mundo geek E se você preferir Só fazer Assinatura da camiseta Também é possível Então todo mês você recebe um cubo maravilhoso Como esse aqui Você gostou ou não gostou? Eu gostei bastante também Será que eles enviam lá pro mundo celestial? Ou eu vou ter que descer todo mês aqui pra pegar meu cubo? Acho que vou ter Mas vai valer a pena Depois eu vou me informar pra ver se eles mandam lá pro mundo celestial Mas o seu Você pode receber todo mês em casa E vai ser incrível a experiência Eu vou deixar o link aqui embaixo então Obrigado Nerd ao Cubo Por presentear Essa pessoa maravilhosa Que vai dormir um soninho agora Porque agora Eu vou Cuidar de você Depois de ter recebido esse presente maravilhoso Tenho certeza que você gostou Eu vou arrancar Uma pena da minha própria raça de anjo Por ela ser celestial Ela tem o poder de você dormir muito rápido Você quer? Na verdade dói um pouco arrancar a pena Mas vai valer a pena por você Pera É uma pena celestial Só de tocar no seu rosto Você vai começar a ficar com muito sono Ó Gostoso né? Tenho certeza que você vai ficar com um sono muito rápido Porque essa pena É divina É incrível E os meus sussurros Vão te ajudar A sentir muito sono Porque eu sei certinho Do jeito que você gosta Passando de leve Sussurrando sutilmente Lentamente Assim Com cuidado Relaxa 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 seu corpo Sua mente Eu sei que você ficou um pouco eufórico Com seu presente Mas agora É hora de dormir Então Não pense em mais nada Deixe os pensamentos Na verdade passarem Não se apegue a nenhum Respire lentamente E foque No carinho Com a minha filhinha celestial Te leve Te ajudando a sentir uma boa sensação De relaxamento Isso Você merece todo o cuidado do mundo Você merece Dorme bem Amanhã Eu quero você decorando A sua estante Com a espada Colando na geladeira O imã Da espada do Zelda E você vai usar A sua camiseta Do Senhor dos Anéis A nasceu Quando ela foi Quebrada Tá linda Essa camiseta tá linda? Não tá? Muito bem Gostou do carinho? Com a peninha celestial Eu tô vendo seus olhinhos Fecharem de sono Relógio 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 Seu corpo Sinto saírios Pelo couro cabeludo Muito bem Isso Sabe que eu trouxe também Um outro objeto Celestial Essa luz vai purificar Tudo que há de negativo Sua ansiedade Seu estresse Seu cansaço Vai sair tudo 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 Agora Você vai ficar Com as energias Renovadas Isso Siga Essa luz celestial E veja Que o seu corpo Vai ficando Totalmente recarregado Com energias Positivas E todo estresse Cansaço Dores Pensamentos Ruins Vão embora Vão embora Vão embora 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 Agora 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 Muito bem Muito bem Muito bem Isso Eu estou aqui com você Pra te proteger Pra cuidar de você Pra te você se sentir bem Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem Relógio 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 Por último Juntamente com essa luzinha Celestial Eu vou fazer A língua dos anjos Só que a língua dos anjos nerds Você não vai entender Mas Você vai sentir uma coisa tão boa Que você vai dormir bem E profundamente a noite toda Você vai ter granted É O que vai ser Agora O que vai ser Eu vou ter Tem que sentir O que vai ser Para O que vai ser É Um Que você vai mexer Perventa Garib Lo Eu fico muito feliz em poder cuidar de você Eu te desejo uma ótima noite E lembrando, se você quiser Continuar recebendo cubos épicos Igual eu te presentei hoje Você sabe onde encontrar Vale muito a pena Um beijo, boa noite Tome bem Tchau